Olá amigos, perguntas poderosas, porque é que tu és tu? Porque é que és como és? Estou curioso pelas respostas, há pessoas que vão responder atribuindo a causa a outras pessoas, a outras coisas, dizendo que eu sou como sou porque me aconteceu isto, porque alguém me fez isto, senão eu seria diferente, e há outras que vão escrever como se elas próprias fossem responsáveis por aquilo que são, elas próprias pelas escolhas que fizeram e que ainda podem fazer para serem pessoas diferentes, com estranhos.